Meu marido me trocou por outra. Faça um ritual de separação ou uma amarração? Como devo proceder? E aí, hein? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, curte, compartilhe esse vídeo e vamos lá! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou o Prato de Felipe Ayala, estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que várias vezes acontece de chegar até mim, que é quando a pessoa tem um relacionamento com alguém, aquela pessoa troca por outra e a pessoa fica sem saber o que faz. Procura gente espiritual, não sabe se deve fazer um ritual amoroso, se deve fazer uma separação de casal, o que ela deve fazer para poder seguir em frente. Então, gente, isso é uma coisa que é muito complexa. Na maioria das vezes, quando você procura ajuda de um pai de santo, de um sacerdote, eles vão querer fazer com que você gaste muito para ter seu relacionamento de volta. Por quê? É uma coisa que é padrão, que eu vejo muito isso, de acordo com os clientes que chegam falando para mim. Eles vão pegar e vão pedir para você fazer limpeza, eles vão pedir para você fazer ritual de separação, de afastamento de rival, e por último, uma amarração. Quando perde? Então você gasta duas, três, quatro, cinco vezes para poder ter uma pessoa de volta e muitas vezes você nem tem de volta, porque é um acúmulo muito forte de energia. Quando você faz muitas coisas sem ter um padrão, eu já atendi muitas pessoas que chegaram para mim dizendo que fizeram 10, 15 amarrações. É verdadeiro isso, gente. 10, 15 amarrações nunca deu certo. E aí chegou na hora do jogo, eu perguntei se a pessoa já tinha feito alguma limpeza alguma vez. E a pessoa disse que não. Só amarração, 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 que nenhuma dava certo. E aí está muito claro, gente, parte da energia que você está direcionando para aquela pessoa vem de você também. No momento que você está fazendo muito trabalho, sem ter um equilíbrio naquilo ali, sem ter uma estabilização energética na sua vida, vai virar uma bola de neve que vai te esmagar. Então muitas pessoas vêm e aí não sabem por que não dá certo. Eu jogo, eu vejo, é questão de muita energia, muita carga negativa em cima. Aí a gente vai lá, faz uma limpeza e a partir daí as coisas começam a fluir. Por quê? Porque a gente estabilizou as energias. Não desmanchamos as 15 amarrações que a pessoa fez, mas estabilizamos as energias dela para que aquelas amarrações cada uma possa trabalhar em seu departamento certo sem atrapalhar a vida daquela pessoa a mais. Porque às vezes as pessoas só querem fazer, fazer, fazer e os magistas, os pais santos, os sacerdotes muitas vezes não têm uma experiência muito grande ou é uma pessoa de mau caráter, má índole, né? E acaba que não sabendo lidar com tudo isso que aquela pessoa fez. Então a gente tem que estabilizar as coisas primeiro. Mas quando se trata de a pessoa ter sido trocada por outra e ter muito essa questão aí de ficar na dúvida entre destruição e amarração, como eu trabalho, as pessoas chegam para mim e falam eu queria fazer um ritual de separação, afastamento de rival e não sei o quê. E aí eu acho que é isso que tem que ser feito. A pessoa já vem pensando na maldade. Porque está num momento de raiva, num momento de ódio, não sabe o que fazer. Já vem pronta para fazer o mal. E aí eu sempre oriento que muitas vezes fazer o mal não vai compensar para você. Porque geralmente rituais de amarração, eles não te trazem efeitos colaterais negativos na sua vida. Por que você não está fazendo maldade para ninguém? Agora, quando você faz um ritual de destruição, pode sim alguma coisa ir no caminho e respingar em você. Pode acontecer isso. Isso é uma coisa que é natural. Você colhe aquilo que você planta. Então, eu sempre oriento, eu falo com as pessoas. Porque elas acham que se eu afastar minha rival, se eu separar os dois, a pessoa vai voltar para a minha vida. Quem te garante isso? Nada pode garantir para você que aquela pessoa que você fez um ritual de separação vai se separar e vai correndo atrás de você. Como é que você pode ter certeza que isso vai acontecer? Não tem como, gente. Não tem como você ter certeza. Muitas vezes as pessoas fazem rituais de separação contando que aquela pessoa gostar dela vai se separar, vai vir correndo para os braços da pessoa de volta. E isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil. Porque você está esperando que depois que romper a pessoa volte para você e chega na hora ela não volta. Ela se afasta de todo mundo. Ela não quer estar com você mais. E nem com a outra pessoa que ela se separou. E aí você fica ali, gastou dinheiro e não teve resultado. Conseguiu separar a pessoa de outra, mas aí a pessoa não voltou para você. Depois vai lá e fica com a outra pessoa. Você volta lá para fazer mais uma separação para aquela pessoa. Separa de novo o coitado. Aí ele não volta para você de novo e vai para outra pessoa. E aí você fica nessa guerra e você nunca consegue ter um resultado porque você não está usando a cabeça. Porque na hora da raiva você quer fazer o mal, você quer destruir, você quer brochar, você quer fazer um monte de coisa. Mas você não consegue ter o retorno que você espera que a pessoa voltar para você. Por isso que quando a pessoa está nessas condições, o que eu oriento? A amarração. Ah, fraterno, mas aí eu vou fazer uma amarração e ele está com outra. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser feito isso? Gente, amarrações existem milhares e muitos tipos de amarração que você pode fazer. As que eu geralmente faço mexem muito no mental e no sexual. Porque quando, vamos citar o exemplo quando é homem. Quando é homem, é muito forte essa questão sexual para o homem. Então, homem é um alvo muito forte, muito fácil para isso. Então, quando a gente atinge mental e sexual, a gente chega no emocional. Então, quando a gente quer fazer um rito de tirar aquela pessoa que te traiu da vida daquela outra pessoa, ou que te trocou por outra pessoa, quer tirar da vida dela e retornar para você, o mais sábio a se fazer é uma amarração. Por quê? A gente vai trabalhar a cabeça dele. Fazer ele estar com aquela pessoa, mas estar pensando em você. Fazer ele estar tendo relação com aquela pessoa, mas imaginando ser você. Fazer ele estar com aquela pessoa ao lado dela, vivendo ao lado dela, mas pensando em você, lembrando de você, sonhando em você e tendo desejo muito forte por você, estando com outra pessoa. Você parou para pensar que isso é uma coisa que é muito, muito mágica? Você imagina só. Ah, eu vou fazer uma razonada, mas vai se separar. Imagina só. A pessoa está lá com a outra, mas está pensando em você. Está andando com a outra, mas está pensando em você. Está dormindo com a outra, mas está pensando em você. Está transando com a outra, mas está pensando em você. O que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde? A própria pessoa não vai querer mais estar com aquela pessoa lá. A própria pessoa não vai querer mais. Ela vai começar a ter essa lembrança sua muito forte, porque é efeito da amarração e o sentimento adormecido dela, os momentos que a gente teve com você, as coisas boas que vocês viveram, o prazer que ela teve ao seu lado, começa a vir à tona, começa a vir à tona, a ponto que aquela pessoa não aguenta mais. E aí ela, por conta própria, ela decide encerrar aquele ciclo que está vivendo com a pessoa que te trocou por ela e retomar com você a sua vida. Sem causar nenhum tipo de efeito colateral, colapso energético, muito menos fazer você gastar seu dinheiro à toa. Porque no momento que você quer fazer separação, nada te garante que ele volta. Agora, se você fizer uma amarração bem sucedida, você vai transbordar na vida dele a sua presença. E ele vai querer, sim, te procurar. Então, quando se trata dessas ocasiões, não procure por maldade, não procure querer fazer o mal das pessoas, não procure querer destruir um relacionamento. Mesmo que você tenha razão, que você esteja no seu momento de fragilidade, que você esteja magoada, não faça isso, não faça isso. Procure uma amarração. Isso você não vai gastar seu dinheiro em vão, você não vai gastar dinheiros usurbitantes dentro disso e você vai ter o resultado que você quer. Porque isso, sim, vai trazer ele para a sua vida. Não uma separação, uma destruição. Entenderam? Então, procurem bem antes de fazer uma amarração. Procurem pessoas que sejam realmente boas no que estão fazendo. Pessoas que têm caráter, pessoas que têm um público legal ao seu lado, pessoas que atendem, que são profissionais no assunto. Procurem isso e joguem. Não façam nada sem jogar. Todos os vídeos eu falo isso. Porque é importante eu frisar muito e, ainda assim, muitas pessoas dizem que Ah, eu virei seu canal do avesso. Eu vi todos os seus vídeos. E chegam querendo fazer trabalho sem consulta. Eu não faço trabalho sem consulta. E mesmo essas pessoas que dizem que vê todos os meus vídeos, ainda assim, querem fazer trabalho sem passar pela consulta. Eu não faço. Não importa se a pessoa vai ficar brava, se não vai. Eu não faço trabalho sem consulta, porque a consulta é o que vai te dar segurança para a sua vida. Se você não tiver isso na sua vida, se você não tiver uma visão da espiritualidade, você não vai ter seu resultado e eu é que não vou me arriscar. Tá bom? Passa pela consulta, avalia a sua condição, avalia o seu trabalho e toca o baile e faz o que você tem que fazer. Tá bom? Muita sorte a todos. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, fica por dentro de tudo que tem aqui. Compartilha aí com teus amigos esse canal aí maravilhoso para mim. Deixar cada vez mais empolgado para fazer vídeos aqui para vocês. E vamos que vamos aí. A gente traz esse um ano muito próspero para todos nós. E eu espero que você seja feliz com a pessoa que você ama. E se porventura você não está sendo, só chamar no WhatsApp que está aí na tela. Me chama lá, vamos conversar, vamos marcar a sua consulta e vamos resolver esse problema. Inclusive, se você precisa de uma troca de saúde, de uma amarração, de um pacto de riqueira, de uma abertura de caminho, de um adoçamento, de uma destruição, quem sabe? Dependendo da situação. Então, entre em contato, vamos marcar seu jogo, vamos aí resolver o seu problema. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.